Suelen Luz, iluminada. E falando em felicidade, já tem a música perfeita pra isso. Que a música Me Faz Feliz. Ah, então canta pra gente agora. Abre o coração, deixa essa luz entrar na sua casa. Me Faz Feliz com Suelen Luz. Vai lá. Essa canção é pra dizer e diz Que só você me faz cantar E só você me faz feliz Eu quero ouvir assim Essa canção é pra dizer e diz Que só você me faz cantar E só você me faz feliz Essa não é mais uma de amor Essa não é mais uma de paixão Essa é aquela que esconde o que tem no coração Pensei até a tentar te descrever Fazer o que? Eu não sei explicar Mas meu sorriso irradia E vai te contagiar Pode sorrir, pode cantar também Essa canção é pra dizer e diz Que só você me faz cantar E só você me faz Quem tá em casa Quem tá em casa olha pra quem tá do lado e diz assim Essa canção é pra dizer e diz Que só você me faz cantar E só você me faz feliz Que só você me faz cantar Ai, que lindo Que música doce, né gente? Essa canção é pra dizer e diz Que só você me faz cantar Só você me faz cantar Me faz feliz Que coisa boa Que isso que o mundo tá precisando, né? De felicidade, de amor, de respeito Principalmente nesse Natal Deixa as brigas de lado Se una com a família Porque a gente fala A vida é uma só, né? A vida é uma só Então a gente tem que aproveitar Cada segundo Pra ser E fazer quem tá do nosso lado Feliz E ó A vida é uma só E não tem prazo pra terminar não Viu? É assim Então aproveita o tempo Ame mais Respeite-se mais Abraça-se mais Brigue menos E assim Nessa história, né? Do país Essa loucura que virou Eu falo que a gente precisa Só aprender uma coisa Que é se colocar no lugar do outro Porque quando a gente se coloca No lugar do outro Nem que seja por um segundo As coisas mudam Você não precisa concordar Com alguma coisa Mas se você só se colocar No lugar do outro Tudo se entende Eu fiz até uma música sobre isso Que ela é exatamente assim Aceita e respeita as diferenças Canta um pedacinho pra gente Opa, vamos lá Quero ver É assim Isso é bonito da gente aprender Meditar nessa verdade Pra cego ver Se liga no que eu vou dizer Pra surdo ouvir Olhar pra mim estou aqui Pois ninguém escolhe Ser diferente É algo que apenas se sente Não é escolha Nem opção Amar não é pecado Então, ó Aceita e respeita A diferença está na beleza do ser Aceita e respeita A diferença está em mim Em você Sabe por quê? Que no lugar do outro A gente aprende a entender Não é verdade? No lugar do outro Você sou eu, eu sou você E no lugar do outro Você sou eu, eu sou eu, eu sou você Exatamente isso Que música linda Aliás, as suas músicas são muito profundas E é na simplicidade que tem essa profundidade toda Isso é incrível, porque ela gruda que nem um chicletinho Ai, que linda E é legal porque fica ali o mantra da gente lembrando disso o tempo todo Eu acredito muito na música como ferramenta de transformação Então a gente pode sim brincar Eu costumo falar que eu canto a nova MPB Que é a música para brincar A gente pode brincar e falar coisas sérias Fazer a gente refletir Fazer a gente crescer Falando isso, uma pessoa muito especial te mandou um beijo O Rick Bonadio Ai, queridão Beijo, Rick Maravilhoso, sempre tão querido Rick é uma pessoa muito nota mil, né? Show Olha, eu estou aqui olhando e impressionada com a sua agenda Um monte de shows Como é que você consegue fazer? Olha, aqui vendo, no dia 13 você tem 3 shows No dia 14 você tem 3 shows É um atrás do outro Exatamente Eu falo que é um amor É um amor pela arte É um amor pela música E a gente está muito feliz Falando nisso, eu acredito na arte sendo democrática Estou participando de um evento muito legal Que é o Arte na Rua de Natal Então, fica ligado aí na programação Vai ser um prazer receber vocês Música de graça Onde Portar Que eu amo muito Maravilha E acompanha a Suelen Ela está no site suelenluz.com.br No Face Suelen Luz Oficial No Insta Suelen Luz Com dois L's, tá gente? Vai lá E tem o cantor Suelen Luz Arroba gmail.com Contato para shows Ou se preferir no 119-8620 8530 É isso Arrase E volte Mas assim Se você voltar só em dezembro Eu vou ficar de mal com a produção toda Não pode Traz mais Volta em janeiro logo Para a gente começar o ano sendo contagiado Com essa energia boa Olha, é divino Gratidão Deus abençoe Obrigada Muito querida Gosto muito quando você vier aqui Beijão a todo mundo Suelen Luz Amor e Luz É demais Muito bom, não é?